Começamos 2021 com a primeira Live Art. A gente está fazendo agora aqui, vamos ver se vai ficar legal, como é que vai ser o andamento. A gente vai pilotar agora aqui do Cafofo, hoje vamos ver se a imagem, se a conexão de internet vai rolar legal. E a estrutura aqui está bem bacana agora, né Branquinha? O mais legal é que aqui no Cafofo, como ele é tão pequenininho, vocês já viram algumas fotos que eu coloco aí, eu tenho que fazer uma manobra de passar por debaixo da mesa, muito legal. Bom galera, fala Mario, bem-vindo a Live Art de hoje, um beijo para a Manu, beijo para a Mandinha, beijo para a galera aí. Esse ano, Branquinha, traz lá um negócio para eu molhar a palavra, traz lá minha caneca com um líquido para eu molhar a palavra, esse ano a gente vai ter muita coisa legal esse ano, vou dar até alguns recadinhos aqui, primeiro de tudo a gente vai dar sequência naquele projeto fantástico, que é o projeto da Poesia e Arte, fiquei aí em janeiro meio descansando a mente e o meu amigo consultor tio Flávio lá, já estava produzindo também, já separando alguns poetas, alguns poemas para a gente pintar e publicar e eu acho que vai ser um projeto, é um projeto bem legal. Então a gente vai continuar dando sequência no Poesia e Arte, que eu acho bacana isso. Cada vez mais eu estou aí entrando nesse universo da poesia. A gente vai ter as dicas do Cafofo aqui, que é sempre dando uma dica de alguma pintura e falando um pouco do trabalho. E também as lives toda quinta-feira, 8h20 e esse ano eu queria, vou ver se eu consigo fazer, convidar vocês a pintar junto comigo esse ano. Então assim, a ideia é de ter um projeto da gente fazer também um dia na semana, ou no mês, ou a cada 15 dias, não sei ainda, um dia que eu chamo de Bora Pintar em Casa. Antes do final do ano eu fiz uma experiência muito legal, eu convidei minhas sobrinhas, netas para a gente pintar e eu mandei um kit para elas, para a Manuela, para a Ana Clara, para a Maria e para a filha de uma amiga minha, foram as quatro meninas, de presente de Natal. Quando ela recebeu, as meninas receberam também. E a ideia é a gente, esse ano, a gente tentar pintar junto, né, com um kit básico de pintura. Ao longo do período a gente vai discutir, vou apresentando isso para vocês. A outra coisa é as pinturas ao ar livre, né, tentar, mesmo com a pandemia, mesmo com a pandemia a gente ir para a rua pintar. Saúde aí para vocês. Beleza, Branquinha, água geladinha. Ir para a rua pintar também, que é bem legal, que é escolher um lugar do Rio de Janeiro e a gente pintar o abstrato, pintar a paisagem. Também a ideia é essa, de levar vocês comigo nessa aventura legal. E mais o que, Branquinha? Ah, sim. Eu tive uma oportunidade bem bacana, esse início do ano, que foi um brother meu lá de Brasília, que a gente fez um... Ele, pô, viu eu pintando uma camisa e falou, pô, eu queria ter uma obra tua e tal. E a gente, eu reproduzi uma... Pega lá, Branquinha, aquela também, reproduzi uma obra minha na camisa, aquele arroqueiro, que foi a pintura que eu fiz em homenagem ao Van Halen, o guitarrista, logo no período que ele faleceu. Então, pintei um quadro da guitarra dele, a guitarra especial dele, então ficou bem bacana na camisa dele. Além também de fazer umas outras canecas também, como essa daqui é a coleção Arte Rio e eu tô afim de fazer a coleção África também, enfim. Então, tem bastante coisa pra acontecer esse ano. E como disse o meu amigo, meu amigo professor Eduardo, sem mais delongas, né? Vamos entrar em modo pintura. Só esperar a Branquinha retornar aqui, que ela foi pegar uma coisa ali. Bom, desejo um 21 pra vocês, um 21 pra vocês bem bacana e a gente já tá aí, as vacinas já estão chegando e daqui a pouco a gente tá todo mundo aglomerando de novo, como antes. Isso é o que eu mais espero e desejo pra vocês. E se cuidem, né? É... E vamos lá. Só aguardar mais um pouquinho aí a galera chegar. Oi, tio Flávio. Queria aí vocês... Galera também do Facebook, que a gente tá sempre transmitindo ao vivo também pro pessoal do Facebook. Boa noite pessoal do Facebook. Obrigado aí pela presença de vocês. E... Vão curtindo, comentando, enfim. E dizendo como é que tá a conexão aí, como é que tá chegando pra vocês. Se tá indo bem legal. Se tá chegando bem. Ah, a Branquinha trouxe aqui. Olha que maneira. Olha essa camisa que bacana. Olha. Fantástico, né? Essa daqui eu fiz de presente pra Branquinha. Ficou bacana, né? Então esse ano também a gente vai transformar nossas minhas obras em produtos, né? Em camisa. A partir de semana que vem vai ter outras aí... Eu vou estar sempre postando, né? As camisas. E aí vai ter bastante produto pra vocês. Beleza? Branquinha, sem mais delongas, já dei bastante recado. Galera, obrigado aí pela presença de vocês e modo pintura. Vamos lá. A pintura de... A Live Art de hoje, ela é... É uma sugestão da Manu. Da minha sobrinha neta, Manu. Quem não conhece. Oi, Gabriela. Gabriela Rosa, boa noite. E hoje a gente vai fazer uma arte pop. Vou pegar aqui um lápis aqui. Minha referência já tá ali. E modo pintura e vamos nessa. Ah, sim. O que acontece? Esse desenho que eu vou pintar aqui, vai estar disponível também aí no link nas redes sociais. Mas assim, pra vocês baixarem e pintarem em casa também, sacou? Que a ideia é todo mundo pintar junto. Porque... O que acontece? Como eu sempre falo, pintar... A pintura, né? Quer dizer, pintar a pintura, tá dentro da gente, né? E... 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 Às vezes a gente vai pintar... Ou desenhar alguma coisa assim. A gente acha que... Que é uma pintura infantil. Ou... Que... Ah, eu não sei desenhar direito. Cara, isso é mero detalhe. O que importa, né? Na realidade, é... É você... É você se divertir. Se divertir pintando. Pintando. Isso aqui é o grande barato do negócio. E... Semana passada, foi muito engraçado que a Manu virou pra mim e falou assim... Tio Neves... Essas férias da Live Art tá demorando muito. Cortou minhas férias. Prequinha, galera do Facebook aí. Da boa noite pra galera aí. Obrigado todo mundo. Ô, Paulo César, boa noite, seja bem-vindo. Branquinha, agora as coisas estão melhores para ela, que não tem tanta parafernália para ela poder ficar mexendo, entendeu? Ah, é. Espera aí, deixa eu te dar o celular. Então, faz umas fotos aí, Branca. Branca é a videomaker, é a produtora. Galera que está entrando agora não sabe quem é a Dona Branca. Dona Branca é quem manda aqui na parada. Sabe tudo, Dona Branca. E aí eu estava pensando, cara, em fazer tipo assim, diferente das lives do ano passado, esse ano eu vou até fazer uma enquete, né, Branca, nas redes sociais para saber. A minha ideia era, tipo, toda live que eu fizer, eu, de repente, postar um desenho antes, né? A ideia é essa. E durante uma hora, você já tendo um desenho, você, claro, comprando material básico, né? Simples, com pincel básico, a tinta básica, que são as tintas básicas, quatro cores ou pouco material, e pintar durante a live junto comigo. Essa seria a ideia. Seria mais ou menos isso aí, a ideia da gente. E a outra ideia é fazer um dia de pintura comigo em casa, através do Zoom. E aí eu vou postar aí um formulário para a galera se inscrever. Vou marcar uma data. E a galera que quiser pintar um dia comigo, através do Zoom, se inscreve. E a gente pinta junto. A ideia é essa aí. Vamos botar essas ideias todas em prática. Então, vamos que vamos, né, Dona Branca? Júnior, boa noite, meu querido. Fala aí, a galera do Facebook. Boa noite aí, Dona Cláudia, Dona... Fala, Júnior, vamos lá, meu amigo. Pô, legal. Grande Júnior. Saudades à galera. Daqui a pouco a gente está junto, né, galera? E aí, vamos lá. 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 Oi, Pri, boa noite, Priscila. E aí, vamos lá. Eu lembro que eu assisti a... Tem um desenho, tem um desenho do Mickey, que eu me amarro, que é um bem antigão mesmo, que é um desenho preto e branco, cara. Que é tipo assim, que é tipo uma fábrica que a parada vai desmontando e vai construindo e vai andando por dentro da fábrica e a chaminé vai se desfazendo. E aí, vamos lá. 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 Seja bem-vindo, ó. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Como é que estamos indo, galera? Tá chegando bem aí a imagem pra vocês? Tá meio... Tá meio mal, mais ou menos. Como é que tá chegando a qualidade de imagem aí pra vocês? Até pra eu ter uma noção assim do... Daqui do novo lugar que eu tô fazendo. Galera do Facebook, tá chegando bem aí a imagem pra vocês? Um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí, dona branca? Acho que está indo bem a conexão, né? E aí? 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 Vamos lá. O que é isso, Braly? Toma junto, Cícero. O que é isso? 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 Fica com Deus também, meu amigo. Nos vemos na água, se Deus quiser. Aloha! Fica com Deus. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.